Olá, boa noite! Nós falamos ao vivo direto da Praça Dom Adalto em João Pessoa, uma das concentrações do bloco do Cafu Sul. Você está vendo imagens do palco que já está prontíssimo para tocar muito brega daqui a pouco. Começou o bloco do Cafu Sul por aqui, alguns já chegaram no local de onde nós falamos ao vivo agora, nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, o JPB2 é especial para você, com a irreverência dos Cafu Sul, nada discretos. E claro, com informação também para você, nós temos imagens de vários pontos da cidade, mostrando os Cafu Sul que estão chegando de ônibus para cá, e também temos imagens dos Cafu Sul que já chegaram por aqui e já estão, claro, dando o tom dessa festa, que é de muita alegria e muita irreverência. Agora eu vou para um ponto aqui da Praça Dom Adalto conversar com a minha amiga Silvia Torres, que não está muito Cafu Sul não, mas sei que está muito bem acompanhada de muitos Cafu Sul. Silvia, boa noite para você! Boa noite, Larissa, eu estou aqui pertinho também na Praça Dom Adalto, pouquinho roca porque Cafu Sul que é Cafu Sul, vem para o carnaval roca mesmo, né? Mas olha só, aqui é um ponto de concentração, há um outro ponto de concentração do bloco, que é lá na Praça Rio Branco, aqui pertinho, e o terceiro ponto de concentração do bloco é o ponto de 100 réis. O bloco já começou, tá? As pessoas estão chegando aqui e na programação de hoje teremos banda, também DJs que vão tocar o Autêntico Brega, 14 orquestras de frevo, 10 horas da noite o bloco sai por aqui, pelo Centro Histórico, e vai encerrar o desfile passando aqui pela General Osório, lá na Praça Antenor Navarro. Deixa eu conversar agora com esse casal aqui que chegou, já está todo animado, casal que já está nessa de Cafu Sul há 10 anos, né? 10 anos, 10 anos, nessa alegria, nessa irreverência, essa vontade de viver, do diferente que se aproxima do frevo, é muito gostoso o frevo no pé. O que é ser Cafu Sul, Colcada? Cafu Sul pra mim, pra todos nós, é realmente alegria, animação, é tudo, é tudo, e muita brincadeira pra todos nós, e eu gosto muito do Cafu Sul há 10 anos que nós brincamos com Cafu Sul. Muito bem, e o bloco já tem 31 anos, Larissa, é com você. Silvia, você está pensando que é só você que está ao lado de Cafu Sul? Eu estou num ponto privilegiado aqui, só pra dar uma imagem pros nossos telespectadores, olha só como eles são, gente, eles atrapalham tudo. Cafu Sul, que é Cafu Sul, é desse jeito, estão invadindo aqui a nossa estrutura. Peraí, trouxe Galeto pra o bloco, amiga, Galeto, veio preparada, está com essa fome toda, como é seu nome? Valberlene. Dona Valberlene, está com essa fome toda, ou é pra família inteira? É assim, né? É um Cafu Sul, Galeto Cafu Sul, né? Já é o terceiro ano, certo? E um detalhe, é no pinico, amiga? É no pinico esse, é de ágata, viu? Os outros foram de plástico, certo? Ou seja, está melhorando o adereço, né? Vai estar disponível que horas pra equipe do JPB2? Ficarem, viu? Fica à vontade. Olha, está cheiroso, é de verdade, viu? Tem que tomar dois ovos, olha, hein? Apõe o ovo, viu? Arrasou. Fica que é de verdade, não é de mentira. Muito bom, eu estou sentindo o cheiro, o cheiro está bom, foi bem preparado. Ela trouxe o perfume porque se acaba... É tão fácil, é tão fácil, do meu tempo, mulher. Amiga, a gente mostrou no intervalo, a senhora deixou a etiqueta pra provar que é de marca. De marca, que eu não sou otária. Claro, tem que mostrar que é de marca, a gente está vendo aqui os discos. É tradição do Cafuçu ouvir tudo que é antigo, né? É, essa aqui, Vando, Moacir Franco, Reginaldo Rossi. Eu tenho uma coleção lá em casa, os meus cantores preferidos, essa aqui. Muito bom, eu estou muito bem acompanhada. Fui invadida aqui pelos Cafuçus. Eu vou descer já, já, pra ouvir outros Cafuçus. É, Berti, faz o seguinte, mostra os Cafuçus que estão chegando na festa. Oi, Rogério, vem mudar, meu irmão. Oi, Larissa, boa noite a todos. Olha só, a gente está aqui na Lagoa, que é um dos locais de convergência aqui dos Cafuçus que estão chegando de todos os bairros pra participar do bloco, né? A gente está vendo aqui que o trânsito, ele já está tranquilo por aqui. Agora, se a gente espera um pouquinho, sempre tem um Cafuçu ou outro chegando por aqui. O pessoal está usando o transporte público pra chegar nessa folia. E aqui, ó, tem três dos Cafuçus que a gente encontrou que chegaram aqui agora há pouco de ônibus. Esse aqui é o Vanderlei, não é isso? É, Vanderlei. E qual bairro? De Jaguaribe. E você, vem de onde? Danilo, está de bairro São José. E você? Adolto, bairro São José. Muito bem. O pessoal veio pra cá pra participar desse bloco. É o primeiro ano já? Não, são vários anos. Já são 30 anos de bloco. E como Cafuçu, a gente é também beleza, né? Cafuçu, beleza. Tem essa beleza total. Está no sangue, está na gente. Muito bem. Olha só, esse pessoal aqui não é bobo, não. Cafuçu é exagerado, mas não é besta, não. Vem de ônibus pra voltar pra casa tranquilo. Ninguém vai aqui misturar direção com bebida. O pessoal está seguindo aí pra festa. E só lembrando que pra quem está circulando por aqui, as ruas próximas ali, a Praça Dom Adalto e também o Ponto dos Sem Réis, a Praça Rio Branco, que são os pontos, os núcleos do Cafuçu, elas estão com as ruas interrompidas. Então, bom mesmo é vir de ônibus, viu? Larissa. Eberti, boa dica. Estamos de olho aqui nos Cafuçu que estão chegando. Estamos de olho também na segurança da festa. Os policiais já estão aqui a postos e os Cafuçu estão aproveitando demais, com segurança, num tempo bom, céu com estrelas por aqui. Um pingo de chuva sequer não tem e tem de tudo. O JPB2 volta já já com informação e a alegria dos Cafuçu. JPB2 de volta, mas neste segundo bloco, antes de Larissa Pereira trazer outras informações sobre o bloco Cafuçu, vamos a algumas notícias do dia. O desembargador Ricardo Vital de Almeida, que é relator da Operação Calvário no TJ, aqui da Paraíba, determinou hoje que o ex-governador Ricardo Coutinho e mais sete investigados na ação usem tornozeleira eletrônica. O motivo alegado pelo desembargador para o uso da tornozeleira é que ela vai servir como medida de fiscalização do cumprimento das demais medidas cautelares. E bandidos roubaram hoje de manhã uma arma e um colete de um vigilante do campus da UFPB em Mangabeira. Possivelmente o mesmo grupo, logo em seguida, foi até o centro de convenções e também tentou pegar a arma do vigilante de lá. Teve troca de tiros e eles fugiram sem levar nada. Agora sim é com você, Larissa. E o Debrando trazendo as informações atualizadas para você também ficar bem informado. Agora a gente traz para você a alegria dos Cafuçus. Eu quero dar uma olhada aqui nos sorrisos Cafuçus que a gente tem aqui. Deixa eu ver o seu sorriso, se está Cafuçu. Como é que é um sorriso Cafuçu, amiga? É um sorriso de alegria. Essa risada está me lembrando uma pessoa muito querida desse bloco. Ave Maria, mostra teu sorriso, mulher. Para com isso, mulher. Espera aí, espera aí. Deixa eu ver o sorriso da senhora, o sorriso da senhora. É Cafuçu. E o seu, o seu? O seu está muito arrumado, amiga. Não, não, espera aí, espera aí. Ele está ouvindo aqui a rádio CBN, a Cabo Branco FM. Mostra para a gente aqui o seu sorriso, por favor. Como é que é um sorriso Cafuçu? É lindo, meu amor, que beleza. E por falar em sorriso, em gargalhada, tem uma gargalhada boa, que foi ouvida por muitos anos no Cafuçu, de uma rainha especialíssima. E a gente, claro, faz uma homenagem à Corrinha agora. Cafuçu, a gente sabe como é, né? Tem todo um jeito de ser. Eu comento sempre que essa vontade de estar na moda é uma coisa um pouco Cafuçu, né? Existe Cafuçu em todas as classes sociais, a gente tem que acabar esse preconceito, porque novo rico é Cafuçu, peru é Cafuçu. Quando se cobre de joia, dourado e tudo mais, a chave do carro na mão, entra num banco, nesse estilo, é Cafuçu. Muito provavelmente ninguém encarnou tão bem esse personagem do bloco do Cafuçu quanto Corrinha Mendes. Quem é que esquece daquela risada, gente? Cafuçu! E quem pensa que Corrinha virou Cafuçu por causa do bloco, se engana. Corrinha era característica dela, esse desligamento, essa falta de apego às coisas. Então ela era espontânea. Tudo que ela fazia era aquele estilo mesmo, já puxado do Cafuçu, porque ela botava uma roupa para cozinhar, fazer alguma coisa, do jeito que estava, com a roupa toda suja, saía para o supermercado. E eu olhava, corria, aquela gargalhada dela. E a gargalhada a vida toda também. Era, pronto. Eu tenho essa pulseira faz três anos, agora que eu dei fé. Corrinha era isso, ela era a própria alegria, era uma pessoa assim, que igual ela, acho que não existe. É isso. De tão querida e tão empolgada para criar novas fantasias a cada ano, ela foi eleita rainha do Cafuçu. Fanqueira, minha filha, porque eu estou em forma, entendeu? Tenho treinado muito. E de tanto ser eleita... A gente viu que ela ganharia em todas e a gente decidiu, a organização do bloco, que ela seria rainha fora do... Oh, concu, como está lá escrito, né? Que ela gostava muito de dizer, oh, concu. O que quer dizer isso? Oh, concu. O termo francês, ela dizia, mas é chique, é francês. O fato é que nesta noite, mais uma vez, quando os figurinos extravagantes ganham as ruas, vai ter um pouco de corrinha em cada um deles. Afinal, para ser bom Cafuçu, tem que seguir o exemplo dela. Corrinha era uma pessoa que sabia viver a vida de forma espontânea, alegre, não guardava ressentimento. Muito humorada, tinha uma energia, um astral, assim, diferente. Corrinha foi um espírito bom, né? Eu já virei um eterno Cafuçu, né? Corrinha que nos deixou em 2018, deixou essa marca maravilhosa, da alegria que é ser um Cafuçu. Dá só uma olhada, eu vou para o intervalo com os Cafuços do Edifício Caricé 2020. Mistura pérola, lantejoula, saia de bolinha, mistura maravilhosa. E aqui tem o rapaz que formou o casal 2020, eleito no baile do Cafuçu, o seu Antônio chama o intervalo. É, gente, a gente vai para o intervalo e o JPB volta já. Nós voltamos com o JPB 2. ao vivo direto da Praça Dom Adalto. Enquanto não tem banda no palco, esse Cafuçu trouxe a banda dele, entende? Ele é bonito, cabelo visto. Que estilo é um desses? Eberto, mostra agora onde é que você está, rapaz. Tem Cafuçu por aí? Olha só, a gente está aqui já na Praça Rio Branco, onde daqui a pouco vai ter a apresentação de DJ e também aqui de orquestra de frevo. Já tem um monte de Cafuçu aqui concentrado e eu estou vendo que tem esse grupo aqui. Vocês estão preparados para tudo aqui? Com certeza, eu tenho preparado para tudo. A gente tem a cervejinha, tem o refrigerante, tem uma amendoinha, castanha, ainda tem um queijo de quadra, que se o senhor quiser provar, pode ficar à vontade. Esse tiragosto aqui está garantido, é um tiragosto legitimamente Cafuçu. Agora, o que eu queria saber mesmo é sobre acessórios. Quais seriam aqueles acessórios que podem ser considerados os mais Cafuçus de todos? E quem vai tentar responder essa pergunta para a gente é Silvia Torres. Oi, Herbert, olha só. O que é que não pode faltar? Óculos escuros. Afrânio, conta para mim. Óculos escuros, pinico, que não pode faltar no Cafuçu. A mala e o chocalho. O espelho também. O espelho que não pode faltar para as mulheres se maquiar, né? Tem que ter o espelho. Se não tiver, não é Cafuçu. Muito bem. Eu vi aqui essa moçada aqui. É que tem que ter um Cafuçu muito colorido. Muito colorido, bonito, a maquiagem excelente. Está vendo aí como é que está? Até a gente vende-se o quê? Vende-se o quê, amor? Vergonha na área. Muita gente não tem vergonha. Então, estou vendendo. Olha como é cheiroso, olha. Muito bem. Deixa eu ver aqui, olha só. Olha a Emília aqui. O que é que trouxe? Frutinha? Frutinhas para hidratar, não é? Eu sou fitness. Focada. Trouxe o quê para o Cafuçu? Um caldinho de macaxeira aqui com aquela brisazinha e a minha caninha. E aqui está o quê? A minha caninha, o meu caldinho aqui. É isso aí, Larissa. Turma animada aqui pertinho, que não pode faltar. É alegria, é belê. É lindo, Larissa. Larissa com você. Vamos brincar, brincar, vamos brincar. Alegria, né? Esses Cafuçus são maravilhosos. Silvia Torres, se nós inventarmos aqui um concurso, vai ser difícil escolher o mais Cafuçu de todos. Agora eu estou com uma banda aqui, que é a Brega é Você. Aqui está artisticamente chamando Arlindo Orlando. A banda que é formada por esses três integrantes aqui, mais outros Cafuçus, tem mais de 10 anos de história. Arlindo Orlando, quantos anos de Cafuçu já? De Cafuçu, esse é o quinto ano com Cafuçu. Tocando que brega. Canta um pouquinho de brega para a gente, a capela aqui. Mais ou menos assim, ó. No toca-fita do meu carro, ou a canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado tá vazio, você. Tanta falta me faz, que a cada dia que passa, eu te amo muito mais. Vocês começam a tocar por aqui a partir de que horas? A gente começa a tocar no Ponto de Serrez a partir das 10 horas da noite. Muito bacana, então tá feito o convite. Deixa eu fazer o seguinte, vocês estão vendo que eu não tô combinando aqui nesse bloco. Coloquei só uma florzinha discreta, uma blusa discreta. Deixa eu me fantasiar aqui. Quer dizer, deixa eu me transformar numa Cafuçu, porque eu tenho que ser muito elegante, né? O JPB2 fica por aqui. Lembrando que outras informações você acompanha ao longo da nossa programação e, claro, nos nossos jornais. Amanhã tem mais JPB2. Pra você uma boa noite, honrada e agradecida. Agora com mais elegância, né? O JPB2 é uma boa noite, honrada e agradecida. O JPB2 é uma boa noite, honrada e agradecida. O JPB2 é uma boa noite, honrada e agradecida. O JPB2 é uma boa noite, honrada e agradecida.